Antes da gente começar a falar como vender para o cliente corporativo, eu queria explicar o que é o cliente corporativo, porque o cliente corporativo não é o cliente comercial comum. Artefato, por exemplo, é um cliente comercial. O Tropicul, que eu vim aqui para São Paulo para acertar os detalhes para a obra que a gente vai executar semana que vem, é um cliente comercial. Então, empresas de médio e grande porte, a gente pode chamar de clientes comerciais, como também construtoras, qualquer restaurante, salão de beleza, que a gente também já fez muito de origem vertical, enfim, tem tantos clientes, cafés, mas o cliente corporativo é um cliente diferente. O cliente corporativo são aquelas mega empresas, como o Boticário, por exemplo, como montadores de carro, como grandes indústrias alimentícias, enfim, são empresas que podem ser estrangeiras ou não e que têm uma série de exigências para quem vai trabalhar para eles. Então, não é tão simples, é muito mais fácil do que um cliente comercial que você trata geralmente direto com o dono. O cliente corporativo não, você não vai tratar direto com o dono, você vai ter todo um corpo de engenharia, toda a parte de compras, enfim, é bem mais complexo e eles têm uma lista de exigências ali das empresas que vão trabalhar para eles. Por quê? Porque eles entendem que eles têm coparticipação e corresponsabilidade para questões trabalhistas, questões relacionadas à segurança do trabalho, relacionadas à questão ambiental. Então, você precisa certificar, precisa provar que a tua empresa está em dia com as questões trabalhistas, está em dia com a questão ambiental, questão fiscal. Então, é um pepino muito grande, é muito difícil. O dia que eu conseguir fazer a integração que fala, mandar todos os documentos e ser aprovado pelo Boticário, foi, meu Deus, foi um divisor de águas na vida da Ser House. Então, esse que é o desafio de trabalhar para um grande cliente corporativo. Boa noite, Beth. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Então, ficou claro qual que é a diferença. Como que você faz para trabalhar para esse tipo de cliente? Para mim, surgiu meio que naturalmente, por incrível que pareça. Porque, como eu sempre falo, trabalhar com jardins verticais é um... você está desbravando uma picada no meio do mato ali, porque esse é um mercado abandonado. Então, se uma empresa grande, uma mega empresa corporativa, quer um jardim vertical, ou ela vai em grandes centros buscar, ou ela vai tentar próximo a ela. E foi o que aconteceu comigo. Naturalmente, o Boticário veio atrás de mim. Graças a Deus. Eu nem me lembro como que foi o primeiro... como que foi a primeira vez, mas eles acharam no Google. Acharam no Google. Eles estavam precisando de um jardim vertical. E assim foi a primeira venda para... o primeiro álbum para o Boticário. A mesma coisa aconteceu com o Madeiro, que também é um grande cliente corporativo. Veio através do Google. Só que não basta eles te encontrarem. Você tem que ter os... os pré-requisitos ali. E a parte mais difícil é a questão trabalhista. Você tem que... você tem que ter a sua equipe 100% registrada. Você tem que estar com os impostos, o recolhimento de todos os impostos trabalhistas em dia. Então, não é qualquer empresa que vai conseguir fazer isso rapidamente. A gente, graças a Deus, conseguiu no segundo ano já. Mas isso demandou um esforço hercúleo para a gente conseguir entregar tudo isso aí. E no começo, a gente ainda não era integrado diretamente com o Boticário. A gente prestava serviço para uma empresa que prestava serviço com o Boticário. Nós éramos quarterizados. Então, as construtoras que atendem o Boticário nos contratavam, subcontratavam para executar esses serviços. Eu não tinha integração direto com o Boticário. Agora, eu já tenho integração direto com o Boticário. Então, eu estou no mesmo patamar que a construtora lá. Eu sou muito grato a eles, claro. Mas é um passo e tanto. Então, esse é um objetivo que você tem que ter a médio e longo prazo. Você não vai nascer já pronto para atender esse público. Mas é importante que você tenha eles em mente. Porque, além deles trazerem projetos muito legais, muito grandiosos, que vão enriquecer muito no seu portfólio... Tem uma lâmpada piscando aqui no quarto. Eu estou no quarto do hotel, pessoal. Eu não consegui achar um lugar melhor para fazer essa live. Estou aqui na Avenida Paulista. Mas eu estou adaptando aqui. Como eu falei, eu acabei de fazer a entrevista da CBN. Eu desliguei o telefone e corri aqui ligar a live. Então, você com certeza vai fazer projetos muito legais para um público como esse. Vai participar de projetos muito legais. E mais do que isso, isso vai fazer a tua régua subir naturalmente. Então, se você estava tocando a sua empresa de um jeito... Desculpa. Quando você se dispõe a trabalhar para uma mega empresa como essa, você vai ter que subir a régua. Você vai ter que se virar para atender o que eles querem. E, de longe, esse é o maior benefício. Não é... Nem é tanto financeiro, por incrível que pareça. Até... Deixa eu ver quem perguntou aqui. A Carla... Efeito, portanto, as margens são mais baixas no corporativo? Com certeza. As margens são muito mais baixas. Porque eles têm muita gente querendo trabalhar para eles. Então, eles vão... Pedir um desconto bem agressivo. O Boticário nem é tanto assim. O Boticário, ele respeita bastante o orçamento que a gente passa. Mas, algumas outras empresas não. Eles querem quase que se trabalhe de graça. Só pelo... Pelo... Privilégio que é atender uma empresa como essa. Mas, de fato, é um privilégio. Porque você... Quando você fala que você atende Boticário, Madeiro, consultora tal... É... Tantas outras que a gente... E também, não só do setor privado, mas do setor público também... É... Isso te gabarita para fazer obras menores também, né? Então, é... Vale a pena, com certeza. E, além disso, tem um outro complicador aí nesse cálculo. O cliente corporativo, ele tem uma forma de pagamento também bem diferenciada. Geralmente, eles pagam você 60 dias depois da obra entregue. Então, você tem que entregar a obra sem um centavo. Você faz e depois você recebe, 60 dias depois. Então, tem que ter fôlego. E, olha, vou te falar. Eu não tinha esse fôlego. Eu não sei de onde que a gente tirava dinheiro para fazer isso no começo. É... Tem que fazer das tripas coração mesmo. Tem que entrar no cheque especial. Tem que pegar empréstimo que... 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 Implorar para ter... Para conseguir. Mas... Foi assim que a gente conseguiu. E hoje, graças a Deus, nós somos um... Eu acho que, para o Boticário... Quando eu falo Boticário, pessoal, é a fábrica do Boticário, que é em Curitiba. Não estou falando das lojas. Mas, eu tenho certeza que a equipe de arquitetura e de geriria do Boticário, quando pensa em paisagismo, pensa em... Em qualquer coisa relacionada a plantas, Acer House é a primeira empresa que eles têm em mente. Graças a Deus. Que continue assim. Então, esse é o tipo de desafio que a gente tem quando atende esse público. Além disso, tem outras questões. A gente precisa, por exemplo, que a equipe esteja treinada e saiba lidar... Saiba circular no canteiro de obras de um cliente corporativo como esse. Não só na questão da segurança do trabalho, que é fundamental e que é básico, mas também no comportamento em si. Então, tem uma série de normas internas ali que você tem que prestar atenção. uniforme, descarte de lixo, até a forma de dirigir dentro de uma fábrica, por exemplo. Eles têm normas para tudo. Eles têm tanta gente, tem um corpo tão grande de funcionários, que tudo foi padronizado, tudo tem um jeito de ser feito. E a gente tem que seguir esse jeito de fazer. Por isso que eles chamam integração. Eles trazem a empresa de fora e treinam essa pessoa, essa empresa, para trabalhar como se fosse parte da equipe deles. Que é assim mesmo que eles encaram, como se fosse uma parte da equipe, uma equipe terceira, mas que tem que ter afinidade com os valores, os preceitos ali da empresa. A gente sempre tem que fazer integração, integração de segurança do trabalho e meio ambiente. A gente vai então participar de um treinamento onde eles vão passar todos os detalhes, praticamente a mesma coisa que eles fazem com os funcionários deles, para a empresa entender como que é ali a rotina, como que deve ser o proceder ali dentro. Mas eu queria falar que uma das coisas que a gente está fazendo para aumentar ainda mais a quantidade de clientes corporativos é a certificação da ISO. A ISO basicamente vem para isso, para nos gabaritar, nos capacitar a atender o mercado corporativo que exige padronização. A Coca-Cola, por exemplo, ela não pega nenhum fornecedor que não tenha ISO. Eu fico me perguntando como que eles fazem com o paisagismo, por exemplo, porque eu sei que em Curitiba não tem nenhuma outra empresa de paisagismo certificada de ISO. Então, realmente eu não sei se eles abrem uma exceção, como é que funciona, mas eu sei que a hora que eu tiver ISO, meu filho, daí eu vou poder bater na porta dessas mega empresas aí da região e fora dela, oferecer meus serviços, eu tenho certeza que vão ser muito bem recebidos. Queira Deus. Então, é isso. Hoje está difícil, viu, pessoal? Ontem, anteoto, eu já estava cansado fazendo a live e hoje estou ainda mais, porque eu não... Estou correndo aqui no andar de cima. Porque eu não dormi essa noite viajando. Quanto tempo demora a tomada de decisão do corporativo? Carly Feige. Essa é uma pergunta importante. Por exemplo, esse orçamento que me foi pedido hoje é para uma obra que vai ser executada só em abril do ano que vem. Então, é muito comum você fazer um orçamento e ele demorar meses para ser aceito, respondido. Respondido não, mas para ser executado. Tem uma gritaria no quarto do lado aqui, pessoal. Desculpe. Não tenho muito o que fazer. Então, a gente tem que plantar para depois escolher e não pode se desanimar, porque às vezes a gente pode encher o saco, né? Eu falo, pô, de novo esse povo pedindo orçamento? Só pede orçamento e a gente fica... A gente fica... Toma um tempão e não fecha nunca, não fecha nunca. Mas uma hora fecha. Então, não desanime e fique sempre com sorrisão. Um exemplo muito bom que eu tive foi no curso de telhado verde que eu fiz com o Marcelos, o professor Marcelos, da Telhado Vivo, lá em Olambra, na escola do Gustavo Winters, ele falou que ele fez o orçamento de um telhado verde que foi o, se eu não me engano, foi o maior telhado verde do mundo ou da América Latina, não lembro. Mas que eles mandaram o orçamento, o projeto, em 2009, se eu não me engano, e eles foram executar só em 2015. Então, imagine. Não dá para desanimar, não. Tem que manter aí a... Perseverar. Álvaro D'Angelo, paisagista. E como codificar esses valores com tanta antecedência? Eles estão cientes de que pode haver reajustes e eles sempre vão pedir para você atualizar o orçamento. Então, nunca tive problema com esse tipo de coisa, Álvaro. Já aconteceu também de ter orçamentos a jato, assim. Até esse primeiro do Boticário foi assim. A gente foi procurado pela construtora, né? No caso, era a Netcon. Para fazer o joguinho vertical, porque eles já... Não sei como foi, mas eles não estavam achando que fizesse, que é o que realmente acontece nesse mercado. Nossa, mas está uma bateção, uma gritaria aqui no hotel, que isso? Então, a gente foi chamado com, acho que, umas duas semanas de antecedência e logo já executou. Mas quando é muito antes, não se preocupe que eles pedem para atualizar. Então, eu estava conversando hoje, pessoal, com a CBN em Manaus. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Nunca dei entrevista para a rádio. Não, mentira. Eu já dei, sim. Mas foi para coisas... Antes de eu ter a Ser House, porque eu tenho um amigo radialista. Desculpe, pessoal. Estou uma criança gritando aqui no andar do hotel. E a gente estava falando sobre estruturas verdes para o paisagismo, tecnologia aplicada no paisagismo, sobre esse empreendedorismo diferente que a gente faz dentro do paisagismo. E falamos bastante sobre o curso, também bastante sobre como isso tem impactado. E eu estava conversando com o Álvaro, que é um dos jornalistas da CBN. O que a gente está se propondo a fazer na jardinagem, no paisagismo, é algo semelhante com o que aconteceu com as barbearias, com as hamburguerias gourmet. Você comparar uma... Aquele tiozinho que cortava cabelo de jalequinho branco num lugar que poderia ser um bar ali, um espaço comercial simplesinho. E agora o que é uma barbearia, né? Que é um... Nossa, é um lugar que o cara tem prazer de estar todo mega decorado, um monte de profissional super gabaritado, nada contra o tiozinho que cortava cabelo de jalequinho. Não é isso, pessoal. Só que a questão é que o tiozinho com certeza não ganha tanto dinheiro quanto o dono de uma barbearia. Então eu estou falando principalmente como negócio. E a mesma coisa serve para... Para as hamburguerias, né? Quando você pensa... Quanto tempo faz que você não come um x-salada? Que você não vai numa lanchonete daquela de azulejo branco, assim, que você está sentindo num balcão, numa mesa de bar, pedem um x-salada. Se você mora no interior, talvez seja o mais comum. Mas em grandes cidades, você não vê mais esse tipo de lanchonete. Todos comem hamburgueria. E não adianta... E não é nem questão de... De classe social. Todo mundo quer comer bem. Já a régua subiu, né? Isso envolve decoração, envolve a escolha do cardápio. Você quer saber qual que é o tipo de carne que é feito o hamburguer. Diferente de antes que era, sei lá, aqueles hamburgueres congelados que se compra... Não é nem da sadia, né? Marca mais barata ainda. Então, para o paisagismo e para a jardinagem, a pegada é a mesma coisa. A gente tem que se reinventar aí como profissional, até para poder justificar, cobrar um preço melhor e ter uma renda melhor. Então, a gente consegue desenvolver o nosso mercado, desenvolver o nosso... Consegue... explorar mais o mercado e ser mais reconhecido quando a gente sobe a nossa régua e oferece um produto diferenciado para o nosso cliente. Augusto... Opa, teremos franquia? Cara... Aguarde. Eu sei que eu estou falando se aguarde faz tempo, mas aguarde. A Serraus está crescendo. Pode ter certeza disso. E em breve teremos novidades sobre isso. E pode ter certeza que os primeiros a saberem vão ser vocês, os alunos. É impossível eu ficar viajando aí como eu estou, São Paulo, Manaus, Santa Catarina, Bahia. Uma hora não vai mais dar para eu atender essa demanda sozinho. Então, Rio de Janeiro... Então, com certeza, é uma coisa que está no nosso radar aí e que logo, logo vai acontecer. Então, pessoal... Hoje, como eu falei, a live vai ser um pouquinho mais curta. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o mercado corporativo para as jardins verticais, me falem já, que daqui a pouco eu vou encerar, tá bom? Hoje eu estou precisando desesperadamente dormir. Meu Deus! Eu vim viajando de Manaus para cá. Meu voo saiu às quatro da manhã, quatro e meia da manhã. Só que eu tive que chegar lá três horas da manhã. Daí para me arrumar, tudo e tal. Nossa, eu nem dormi. Fiquei acordado e não dormi absolutamente nada no voo. Foi horrível. Eu não sei. Eu estava tão cansado que eu não conseguia dormir. E também não é muito confortável, né? E é longe, pô. Você sabia? Dá umas três horas de viagem, eu acho, de Manaus até São Paulo. Isso que eu nem fui para Curitiba, porque eu tinha que vir aqui encontrar com o dono do Tropicul, que semana que vem nós estaríamos executando o Tropicul São Paulo. Vai ficar lindo. Boa noite, Estação Verde e Paisagismo. Hoje eu estou tão acabado, estou tão na minha vontade de pedir para vocês tirarem o print para postar, mas eu vou pedir. Pessoal, tirem aquele print lá para postar no story, que depois eu vou repostar vocês. Pode ser? Nossa, olha só que horror que eu estou aí. Hoje eu só quero dormir, meu Deus. Mas ainda tem que sair para comer também, né? Porque também sou filho de Deus. Como é feita a captação de cliente corporativa? A captação, como eu disse, Os meus, por incrível que pareça, vieram através do Google. Então é importante você poder ser achado. Como que os clientes te acham? Como que você... Se alguém for procurar por Jardim Vertical na sua região, vão achar a sua empresa? Isso fica o mais importante, porque é impossível você ter esse corpo a corpo com todas as possibilidades, com todas as opções de empresa, de todo mundo. Então, seja uma empresa achável, uma empresa que você consiga localizar pelo Google. Esse é o primeiro passo. No Boticário, agora que eu lembrei de uma história interessante, no Boticário tinha um detalhe, nossa, que legal. Eu fui chamado para dois projetos ao mesmo tempo, por pessoas diferentes, uma sem saber da outra no Boticário. Uma para fazer o sistema de irrigação e outra para fazer o Jardim Vertical. Foi exatamente isso. E o Jardim Vertical foi legal, porque a arquiteta que nos chamou, quando me chamou, já conhecia, já seguia a Asken House, fazia tempo. E ela conhecia as obras, conhecia, já me conhecia. Ela conhecia até, ela sabia o nome do meu cachorro, porque ela assistia os meus stories. Então, olha como é importante você ter presença aí na internet e está disponível aí para quem quer conhecer mais sobre a sua empresa. Porque a arquiteta do Boticário sabia o nome do ramo do meu cachorro, porque ela acompanha meus stories. E, através disso, ela me chamou para fazer uma obra. E, de lá para cá, a gente está com essa parceria aí. E, agora, culminando com essa obra em Camaçari, Bahia. Então, a resposta é, seja uma empresa localizável, uma empresa que o cliente consiga chegar até você pelo Google. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Amanhã, ainda fico aqui em São Paulo, vou visitar um cliente. Volto para Curitiba. Feriado, vou trabalhar. Daqui a pouco eu vou dar baixa no CPF. Eu vou ficar só com o CNPJ, eu acho. Porque, meu Deus do céu. Está puxado o negócio, né? Boa noite, pessoal. Obrigado pela companhia. Desculpe aí as condições da live de hoje, que não tem o vertical lindo atrás. Eu estou quase que de pijama aqui falando com vocês. Mas, importante é o conteúdo. Bom, e obrigado aí por estarem comigo aí. Obrigado a vocês que estão assistindo ao vivo. Obrigado a vocês que estão assistindo ao gravado. Mesmo você que está assistindo no gravado, tire o print também. Postam seus stories que eu vou repostar. Obrigado, Augusto, Beth, Gustavo. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Obrigado, Carla. E até a próxima live, que é na semana que vem, na quarta. Ah, pessoal, importantíssimo. Logo vai começar as inscrições, já começaram as inscrições da Baratona do Jardim Vertical Profissional pelo site joampaulorroberto.com.br. Se inscreva lá, que nós vamos ter um evento à parte falando mais aprofundadamente sobre Jardins Verticais. Beleza? Então, obrigado, boa noite. e a gente se vê bom feriado pra vocês, pra quem vai ter feriado. E até mais. Tchau, tchau.